Morrerem na chuva, por exemplo É elevado, né? É elevado Eles sobem uma rampa e dormem lá Vai lá Zé Lira, o líder do prefeito, né? O Zé Lira conversa com o grupo Bodin Ele foi aceito no APRIS? Que é uma pergunta que a Poliex faz É Vai lá, Poliex Ô, Poliana Tem as primeiras fotos aí, né? Tem as fotos aí, Ari Quem é esse grupo Bodin, cara? As imagens que, inclusive, foram feitas lá no Clube do Servidor Que tá passando por uma reforma Que inaugura domingo E seria hoje, mas por motivos maiores Foi adiada Mas tá aí na foto o líder do prefeito, Antônio Zé Lira Conversando com o Sérgio Bandeira Que é o secretário executivo de comunicação E o Rafael do pesqueirinho Eu sou péssima de novo Por isso que eu pesco aqui, gente Igual o Rafael do pesqueirinho Eles, então, vão formar os dois O Sérgio e o Rafael Parte daquela chapa Dos chamados Bodin, né? Vai ser no Democracia Cristã Ou o Avante Se ainda tá sendo definido Qual, de fato, vai ser a chapa dos Bodin Mas o vereador Antônio Zé Lira Ele quer fazer parte desta chapa Ele não quer ir pra aquela chapa do Robert Val Que já tem o vereador Que tem mandato O Zé Lira é suplente Está no exercício do mandato Mas ele não quer disputar com o vereador de mandato Eu sou criador de cardeiro da Inflorio E aí, quando eles sobem para o aprisco A tendência é eles quererem expulsar o maior Pra sobrar mais espaço Não, eu não tô falando do Zé Lira, não Eu tô dizendo que lá, na minha experiência, é assim A tendência é os menores expulsar os maiores Pra sobrar espaço Aí eu fui sabendo e comecei Ele mostra de novo E olha, se o Zé Lira quiser Ele espanta, né? Ele dá uma barrigada e é... É, mas o que funciona são os pequenos É, Ari Mas pela imagem aí Ele já tomou conta, ó Porque o aprisco não é o elevado É, exato Ele tá elevado, ó Ele já saiu do nível do chão No dia que eu conversei com ele aqui no programa Eu questionei se ele era mesmo o bodim Eu disse, vereador Se ele é vereador de mandato Quer dizer, tá exercendo o mandato O senhor tem conseguido obra O senhor tá no bodim Não é no mediano, não Ele pulou lá longe Não, eu sou bodim, eu sou bodim O meu potencial é 2 mil votos Agora, Amadeu, acabei de receber uma informação aqui Que não é boa para o vereador Zé Filho Foi o que houve É porque eu recebi uma informação Do deputado Henrique Pires Ele vai participar de um evento nacional Da executiva nacional do MDB em Brasília Nessa quarta-feira MDB jovem? Não, do MDB nacional mesmo E aí ele anunciou a filiação ao partido Ao MDB Agora dia 15 de julho Do médico veterinário Gerson Tavares Pessoa Bacana Da ex-secretária de meio ambiente da prefeitura de Teresina Jornalista Elizabeth Sá A mulher dele Filia-se ao MDB dia 15 E por que isso é uma notícia ruim, cara? Por quê? O Zé Filho conta com o apoio do Henrique Pires Para se eleger E se ele lança a Elizabeth Sá O senhor tá... A Betinha tá fazendo medicina Tá mergulhada Mas Silas, ela vai ser filiada à toa, do nada É, não, só pra compor Não acredito, não Olha aí, olha Se eu fosse o Zé Filho Ficava com barba de bolha Não, fique veaco, não Ele não abre o Zé Filho, não Calma, Zé Filho Vamos agora, atenção Brasília chama Brasília ao vivo Olha ela aí Olha ela aí Olha ela aí Ranielle Veloso ao vivo Direto de Brasília Boa tarde, querida Boa tarde, querido Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo Direto de Brasília Tá animado, né, Amadeus? Hoje tá animadíssima aqui Já teve a Prisco Já teve... Oi, gente Oi, gente